Abertura Foram conhecidas as maquetes dos 10 projetos selecionados na primeira fase do concurso FabLab in the City. Até dia 1 de abril, através do site lisboaparticipa.pt, estão abertas à votação as melhores ideias para o Largo do Intendente. Até lá, os projetos produzidos pelo Laboratório Municipal de Prototipagem Rápida FabLab Lisboa ficarão expostos no Largo Café Estúdio no Intendente, onde também poderá deixar o seu voto. A vereadora Graça Fonseca deu simbolicamente início à votação, deixando o desejo que este seja mais do que um concurso de ideias. Este desafio das pessoas pensar em espaço público e de, de alguma maneira, criar o que é que nós podemos encontrar nos lados da cidade de Lisboa, tem que se traduzir em algo físico, porque senão isso é um concurso de ideias, mas nós temos que ser mais do que apenas um concurso de ideias. E, portanto, que seja o vencedor que venha a sair desta votação, o que nós queremos é que depois possa ir ao FabLab, produzir o que o põe e que depois ele seja instalado aqui no Largo do Intendente, de maneira a que todos possam usufruir desse equipamento de medalha. Nós, aqui, o nosso objetivo é muito simples, é que, de um lado, que o FabLab seja unificamente estar aberto à cidade e, em especial, aqui a esta zona envolvente da qual faz parte, e, de alguma maneira, que as pessoas, que os cidadãos, que as pessoas que têm talento, que têm a Bairro, possam também começar a elas próprias a envolver-se no espaço público e a referência dos anos do espaço público. Tem até Abril para votar nos projetos, uma tarefa que não se antevê fácil, dada a diversidade e a qualidade das ideias apresentadas.